A produção industrial brasileira cresceu 2,6% em setembro em relação a agosto. Com isso, já são cinco meses seguidos de alta. Mas os números da indústria em 2020 seguem negativos por causa do efeito da pandemia entre março e abril. No ano, a queda é de 7,2%. Os números são do IBGE.